Quapa 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 Quapaığa Quapá Quá Quapá Qu oferecia Guapa Quapá Vai chamar o seu du-du-du-du-du-du-du-du E a colher da injeção Quero a pena de alvar Assim, ó A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha Agora Três, quatro, quatro E aí, que o galo vai deixar, a galinha usa saia, que o galo valentou, a galinha ficou fluente, o galo negou, os pintinhos foram correndo para chá, para chamar o seu truco, galinha! Por todo o jogo é do virão, a enfermeira é o urugu, que a agulha vai injeção, depois, do baratelando.